Fala meu povo galerístico, eu estou fazendo esse vídeo aqui só para informar a vocês que devido a problemas técnicos nós vamos ficar um tempo sem postar vídeo no canal, eu estou colocando esse daqui porque eu estou indo para a rádio de lá tem internet, lá dá para me colocar, eu tive problemas com alguns vídeos e eu estou momentaneamente, está tendo uma reforma em casa e é o seguinte, eu precisei tirar o negócio da internet do lugar, eu tirei ele, aí quando eu voltei ele para o lugar desliguei e a hora que eu voltei não estava pegando, então eu estou sem internet momentaneamente, tenho que esperar os caras ir lá como hoje é domingo, ele só vai lá dia de semana, então azedou o trem, eu vou ter que esperar, enquanto isso eu não estarei postando vídeos, eu acho que uns 3, 4 dias, mas aí depois eu vou resolver o outro problema lá vou gravar os vídeos, deixar e vou colocar atrasado, mas pelo menos vai ficar lá registrado, né? e para quem não gosta aí dos vídeos, falando dos negócios dos dias aí, não tem problema não, viu? quiser ir embora do canal, com a vontade, mas eu não vou parar não, hein? é nóis na fita, obrigado, eu estou calor, está calor, eu não vou asligar o ar condicionado porque eu estou indo ao posto, para aí filha, para para você maluco, não vem disfarçar não, querido! então é isso daí gente, por enquanto não vamos ter vídeo no canal, vai ter esse daqui mas só para avisar vocês que depois a gente volta com tudo no canal do God enquanto isso, vocês vão vendo os vídeos que tem aí, eu pus esse negócio aqui para tampar por causa que, deixa eu ver se é esse daqui mesmo, é esse daqui mesmo está pegando sol aqui na câmera aí, eu estou tudo suedo, nossa gente olha o meu machucado já está se arando eu já dei umas porradas na quina lá, porque ela bateu em mim, me deixou feio nos vídeos oh que isso God, como que a parede vai te deixar feio? você já é feio, querido! mas tudo bem, então é isso daí gente, vamos ficar aí uns... eu não coloquei onde, sábado, domingo eu acho que uma semana, hein, sem pôr vídeo aí mas depois eu estou preparando lá os vídeos, vai entrar todos os vídeos no ar e coisa que eu tenho que postar em casa, aí, está vendo? eu tenho que colocar os vídeos em casa, porque a minha internet é melhor do que os lugares que eu vou aí então dá trabalho, mas é isso daí vê outros vídeos aí, vê os negócios, deixa uns likes, é nóis, obrigado! adu...